Agora tá de luz errado, tá dando pra mão Eu pensei que era umas 4 Se tu tivesse vindo dia 2 De que? Se tivesse vindo dia 2 Se você deixasse pra mim dia 2, aí seria Hum Quanto mais atrás... Mas eu não deixo Mesmo que ela já tenha tido os 6 meses A vacina é dia 2 Não pode ser dia 2 Não pode adiantar não Que pode ser minha É soninho Segura aqui, vai É soninho Não, ó, aqui O que foi Sonia, titia Esse pai disse não Essa mãe disse não Está vindo com a sua de boda Sim Está vindo com a boneca de titia Não, vai tomar Não, vai tomar Fica fazendo com o vinceiro de titia Oi Oi Oh, meu Deus Foi tão rápido Não, vai tomar Não, vai tomar Há